A partir de hoje, a Caixa Federal vai facilitar o financiamento de imóveis para a classe média alta. O aumento do valor máximo do imóvel a ser financiado pelo banco vai para 3 milhões de reais. Outra novidade é o aumento no limite de financiamento para os imóveis com valor acima de 650 mil reais. É nesta esquina de um dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre que estão sendo construídos apartamentos que custarão 3 milhões de reais. Eles terão 230 metros quadrados, 3 suítes e 3 ou 4 vagas na garagem. A partir de agora, imóveis deste valor serão financiados pela Caixa Econômica Federal. Mas o superintendente do banco explica que os recursos usados não interferem no financiamento da habitação popular. Não vai haver uma diminuição de recursos, uma vez que as fontes também de recursos são diferentes. Enquanto a habitação social, a fonte são recursos vindos do FGTS, habitação de mercado, que são imóveis acima de 200 mil, que aí vão chegar nesses imóveis até 3 milhões. A fonte são recursos da poupança, de LCIs e outras formas de tesouraria do banco. Outra novidade que começa a valer hoje é o aumento no limite de financiamento para os imóveis que custam mais de 650 mil. No caso dos usados, a cota passa de 60 para 70% e dos novos, de 70 para 80%. Ou seja, o valor da entrada dada pelo interessado fica menor. Para o gerente desta imobiliária, isso pode ser decisivo para fechar negócio. Um imóvel de 700 mil reais, nós estamos falando aí em torno de 70 mil reais. E realmente 70 mil reais, uma parcela inicial, é a diferença entre fazer ou não fazer o negócio. Segundo a Caixa Econômica Federal, no primeiro semestre deste ano, foram financiados 370 mil imóveis no país. No mesmo período do ano passado, foram 300 mil. No mesmo período do ano passado, foram financiados 370 mil. No mesmo período do ano passado, foram financiados 370 mil. Obrigado.